Artisticamente, o tempo chegou. O Axel hoje pra mim é uma grande jovem guarda, ficou meio jovem guarda. Tem o Rei Bel, que é Roberto, tem o Wanderleia, que é Ivete, e todo mundo aquela coisa. Ah, é jovem guarda! Vara com isso, porra! Entendeu? Cadê? Rapaz, por que tem que ter fila na barra? Tem que ser Baco Exu do Blues, tem que ser Lué de Luna, tem que ser... Quem é a expressão musical? Quem é o pagode que tá lá embaixo? É o canalha? É o polêmico. Quem é a nova música pra dançar na rua que vai encantar os brasileiros e trazer dinheiro de turismo pra gente? Não é mais o Axel Music. Será que as pessoas não viram isso ainda? Ou a gente vai pensando, a gente ainda hoje, quem é que vai trazer?